Como conquistar a garota que você gosta? Conversando com a garota. Haja com confiança e naturalidade. Não importa sua forma física. Se você está dentro do padrão considerado, bonito, ou não. O atributo fundamental para ser atraente é a autoconfiança. Pense coisas positivas e repita para si mesmo afirmações como Eu tiro isso de letra. Sou divertido. Converso sobre qualquer coisa e sou uma ótima companhia. Aspas. Sinta-se a vontade em ser você mesmo e conversar com a garota será muito mais fácil. A tranquilidade dará a deixa para o tom da conversa. Se você estiver ansioso e trêmulo, A garota perceberá e não conseguirá ficar à vontade Para relaxar antes de puxar papo. Respire longa e profundamente algumas vezes. Enquanto isso, Imagine uma cena calmante. Conte uma piada ou faça uma pergunta aberta para quebrar o gelo. Piadas funcionam bem. Desde que sejam de bom gosto. Se não sente confiança nas suas habilidades com a comédia, Prefira fazer um comentário qualquer sobre algo. Ou fazer uma pergunta. A ideia é puxar o assunto e passar a vez para ela falar. Fale algo como O que foi aquela lição de casa de matemática ontem? Muito longa e complicada. Achei que os problemas não acabariam nunca. Aspas. Ou pergunte, E aí? Como foi o seu dia? Aspas. Ponto. Já no caso de não conhecê-la tão bem. Apresente-se. Diga, Oi. Tudo bem? Eu sou o fulano. Nós estudamos juntos. O que achou do sermão que o senhor ciclano passou em Beltrano ontem? Aspas. Faça um elogio significativo. Pense em uma qualidade que você admire na garota. Como o senso de humor. O estilo ou a inteligência dela. Elogios mais profundos a farão sentir-se especial. O que não acontece com comentários sobre a aparência e beleza. Que são muito superficiais. Por exemplo. Diga, Eu assisti a peça de que você participa na escola e fiquei impressionado. Sua voz é incrível. Ou, Parabéns por gabaritar mais uma prova. Você é tão inteligente. Aspas. Ponto. Se quiser falar sobre a aparência dela. Seja respeitoso. Você tem olhos lindos demais. Mas, ou, você está muito bonita hoje, são o suficiente. Não permita que os silêncios desconfortáveis ocorram. A situação pode ficar constrangedora e a garota acabará perdendo o interesse. Dê continuidade à conversa. Uma boa ideia é pensar sobre o que podem conversar antes do encontro. Lembre-se de fazer perguntas cujas respostas passem do, sim, ou, não. Para que o papo flua melhor. Em uma pausa incômoda. Pergunte o que ela faz para se divertir. Se tem algum bicho de estimação. Ou qual o gênero musical favorito dela. Observe as respostas e a postura corporal dela se a conversa não estiver indo bem. Se a garota for monossilábica. Ou ainda. Se parece que ela está aborrecida com algo. Dê-lhe tempo e espaço. Se a garota não estiver a fim de papo. Não leve isso para o lado pessoal. É bem possível que ela esteja tendo um dia difícil. Não. Evite exageros. Vocês não precisam ter conversas longas e profundas sempre que se encontrarem. Ainda mais no começo. Acenar com a cabeça para cumprimentá-la ou um papo ameno e rápido são melhores opções do que fazer. De tudo para chamar a atenção dela. Além do mais. Um pouco de mistério pode ser mais atraente. Não conte tudo sobre si mesmo no primeiro encontro. Tenha consciência do que fala e de como se porta. Com o nervosismo. É fácil falar abobrinha e agir descompensado. Mas relaxe. Tente agir com naturalidade e autocontrole. Sempre sendo você mesmo. Equilíbrio é o segredo. Você não precisa agir com frieza quando encontrar a garota. Não a ignore. Nem dê em cima das outras garotas na frente dela para provocar ciúmes. Dê dicas de que está a fim. À medida em que forem se conhecendo melhor. Demonstre mais de seu interesse. Elogie a mais. Esforce-se para passarem o intervalo juntos. Acompanhe a sala dela se estudam em classes diferentes. Diga algo como. Acho que eu tô gostando de você. Ou, sei lá. De repente eu tenho uma queda por você. É imprescindível deixar as coisas rolarem naturalmente. Para que ambos se sintam à vontade um com o outro. Convidando a garota para sair. Fale com ela em um momento tranquilo. Não a chame se ela estiver discutindo com os pais. Estressada por uma prova ou qualquer outro problema que a esteja aborrecendo. As chances de não ser muito receptiva serão grandes. Prefira aguardar um momento em que ela esteja mais relaxada. Durante o almoço. Na caminhada depois da escola ou do trabalho. Ainda mais se ela parecer tranquila e de bom humor. São bons momentos para convidá-la. Treine na frente do espelho antes de falar com a garota. Pense em um roteirinho para seguir antes de tomar qualquer atitude e não gaguejar-a quando falar com ela. Use o espelho para praticar ou anote o que passar pela sua cabeça. Não precisa decorar e parecer um robô para chamá-la. A intenção é ter uma ideia do que falar na hora H. Seja honesto e direto. Ainda que leve e simples. Vá direto ao ponto. Esse é o tipo de atitude que requer alguma ousadia para se expressar. Portanto, respire fundo. Mantenha a calma e diga que gosta dela e que gostaria de chamá-la para sair. Diga. Por exemplo. Você é muito legal e acho que nos divertiríamos se saíssemos mais. O que acha de ir ao cinema e tomar um lanche comigo nesse fim de semana? Aspas ponto. Ser honesto não quer dizer que deve declarar seu amor logo de cara. Fique tranquilo. Não force a barra e deixe as coisas fluírem em seu próprio tempo. Simplesmente diga que gosta da companhia dela e que quer conhecê-la melhor. Não leve para o lado pessoal se a garota recusar. Se ela não tem interesse em sair com você. Respeite a decisão dela e haja com naturalidade. Pense. Bom. Eu tentei e não deu certo. Ela não é a garota certa para mim e está tudo bem. Há muitas garotas no mundo. Aspas. Sabemos que você provavelmente acha que ela é única. E isso não está errado nesse momento. Por outro lado. Não se esqueça de sair dessa com o passar do tempo. Lembre-se de que esses sentimentos passarão. Mas só se você permitir. Ouça música. Faça exercícios ou qualquer outra atividade que curta para sair da fossa. Conversar com amigos e familiares para desabafar também costuma funcionar. Às vezes. O sentimento simplesmente não evolui entre as duas pessoas. Isso não quer dizer nada sobre você como pessoa. Talvez você não faça o tipo da garota. Ou a vida dela pode estar atribulada nesse momento. Seja qual for a razão para a negativa. Sua melhor reação é ficar tranquilo e desencanar assim que possível. Desenvolvendo a conexão. Descubra mais sobre os interesses da garota. Pergunte sobre os gostos dela. Veja o que tem em comum. Escute atentamente quando ela estiver falando sobre as próprias paixões e mostre que você está realmente interessado em conhecê-la melhor. Olhe-a nos olhos e use gestos que mostrem sua atenção a ela quando se encontrarem. Balance a cabeça positivamente. Ou diga. An-an. Sua atenção deve ser total. Não fique trocando mensagens com outras pessoas pelo celular enquanto ela estiver falando. Embora seja ótimo gostar das mesmas músicas e compartilhar de um mesmo hobby. É importante lembrar que você não é obrigado a gostar de tudo que ela gosta. Seja você mesmo. Não concorde com tudo só porque tem interesse na garota. Curta o que tem em comum e respeite as diferenças. Invente piadas internas para vocês. Elas tendem a acontecer naturalmente e você precisará de um pouco de paciência mas. Assim que algo marcante acontecer a vocês juntos e os faça gargalhar. Aí está ela. A piada interna. Essa risada mútua tem o poder de fortalecer vínculos. Cuidado para não exagerar. Ficar sempre mencionando o assunto fará com que perca a graça. Se, por exemplo, escutaram uma frase muito engraçada. Não a repita insistentemente. Façam coisas despretenciosas e com baixa expectativa. Uma caminhada no parque. Ou sair para pedalar por meia hora são boas ideias. Se tem cachorro. Pergunte se ela gostaria de levá-lo para passear com você. Além dos encontros a dois. Saiam com amigos também. Assim. Vocês passarão tempo juntos. Mas sem a pressão de ser um encontro romântico. Você provavelmente se sentirá pouco à vontade no começo e ocasiões mais simples o ajudarão a. Sentir-se relaxado. Menos ansioso na presença da garota. Vocês também podem fazer algo divertido e empolgante. Que seja interessante para ambos. Por exemplo. Saiam para jogar sinuca ou patinar. Joguem videogame. E ofereça apoio se ela estiver em um dia ruim. Quando ela estiver triste ou aborrecida. Chame-a para conversar e deixe-a desabafar. Só dê conselhos se ela pedi-los. Seja um ombro amigo se ela não estiver legal. Dar apoio emocional é tão importante quanto saírem e se divertirem juntos em um relacionamento. Isso estreitará seus laços. E é o que faz a paixão superficial se transformar em amor. No fim das contas.